A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços E põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai Pois um só é o vosso pai Aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias Pois um só é o vosso guia Cristo Pelo contrário O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado Quem se humilhar será exaltado Caríssimo irmão, caríssima irmã O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Traz para todos nós Uma descoberta contínua da novidade do mistério do Senhor em quem acreditamos Nesta novidade nós percebemos Um jeito novo de observar as normas, as leis E uma possibilidade de irmos além de todas estas normas Nós precisamos reaprender o jeito de viver No mundo que nos leva continuamente a competir Passar na frente dos outros Querer aparecer Querer ter nome Ser conhecidos Ser valorizados pelos outros O Senhor nos pede Para praticar E não para buscar a fama O Senhor nos pede Para ser Humildes Pequenos Simples E não para nos exaltarmos Sei o quanto isto é exigente O quanto se pede O quanto se pede de mudança da nossa mentalidade Porque se trata Nada menos de nadar contra a correnteza No mundo de competições Que até considera Como se o motor Para o crescimento das pessoas Fosse apenas a competição A concorrência O Senhor quer propor-nos um jeito diferente De encarar A vida E a relação com as pessoas A escolha é nossa Se estivermos dispostos Neste espírito de quaresma A mudar A nossa atitude A sua graça Está à nossa disposição É palavra de vida eterna A nossa atitude